Música Senhoras e senhores, a questão é a seguinte Mandaram pra São Paulo, sim, pro SBT de São Paulo Porque tá todo mundo mobilizado a ajudar a campanha do Neton 2015 E eu vim aqui conhecer um pouquinho dos bastidores E trocar uma ideia com todo mundo que participa desse mega evento Bora lá Música Maísa, me conta como é que é estar participando mais um ano do Neton, cara Cada vez eu estou maior, né? Pois é, eu não consigo fazer isso, cara Todo ano eu estou diminuindo um pouquinho, né? Você é gaúcho? Sim, rapaz Sério mesmo? Porto Alegre? Gaúcho é quem tá em Porto Alegre? Normalmente Quem nasce lá normalmente é gaúcho Que coisa, mano? Acontece Eu tenho entendido biologia agora Então eu acho que a vontade de doar só aumenta e de fazer a solidariedade Porque agora, o que eu percebi é que nesses dois últimos anos Essa coisa das redes sociais ficou ainda mais forte Então o poder que a nossa bancada tem é incrível E eles ficam divulgando, eu também fico divulgando nas minhas redes sociais Acho que bomba ainda mais por competição Repara a diversidade de pessoas, personagens aqui do Teleton Ninguém mais ninguém menos que o Lula, a Dilma e o Fofão no Teleton Alô, meus amigos calchados aí de todo o grande Rio Grande do Sul Quem quiser me ver de perto, eu vou estar em Novo Hamburgo Mas tu sabe fazer chimarrão pra ir pra lá? Ah, não, mas... Na Bolândia tem chimarrão pra cá? Tem, tem O chimão fofo É chimão fofo É um pouco diferente Eu sou um morador do Rio Grande do Sul Eu tenho casa em Gramado Mas olha, na serra, rapaz Gosta o friozinho, então Aliás, eu sou o único animador de televisão que cobra os artistas do Rio Grande do Sul Porque no meu programa, você vê banquinho Lógico, amo, axé, forró É, como é que chama aquele outro? É rocha E eu não vejo Rio Grande do Sul Tem uma personagem que é de Porto, né? Ah, puxou Ah, puxou E eu faço, eu adoro fazer esse sotaque Adoro o pessoal de Porto, né? Tomar uns chimas e tal Querendo churrasco e Grêmio Inter Grêmio e Grêmio Quando tu fui pra Porto Alegre lá, tu disse que ia fazer uma tatuagem pra tuas fãs Rolou? Isso aqui, ó Gnatico Foi irado, cara É assim Um beijo a todo o pessoal do Sul Porto Alegre também Tamo junto, viu? É nóis Rola aquele fiozinho na barriga ainda Apesar da experiência Por subir num palco e ter uma responsa dessa Ah não, rola Rola, rola É, talvez a coisa mais difícil que eu já fiz na televisão É o teletom É ao vivo A responsa é grande E tem uma meta a ser batida E dá rola muito frio na barriga assim, cara E sabe que a Hebe Camargo sempre dizia Perdeu o friozinho na barriga Acabou a graça É, fica nervoso Você fica nervoso Fica trêmulo É, engole seco pra ler o texto É verdade O raciocínio foge É assim mesmo Mas isso faz parte da... É isso que vicia É isso que te deixa com vontade de fazer O de que passar isso aí acabou Você ainda faz um chimarrão de vez em quando? Churrasco eu aprendi lá Eu faço churrasco, modesta parte Bem fechinha Se eu te indite dar um chimarrão, tu consegue fazer? Eu já tomei chimarrão Porque ela tem uma grande amiga A Priscila, que foi Miss Brasil Ela é gaúcha E ela umas duas semanas atrás Ela foi passar o fim de semana lá com a gente no sítio E levou um chimarrão Eu provei e gostei Gostei, gostoso Me conta uma coisa Tipo, usar a fama Usar essa responsa pra ajudar Dá aquele gostinho bom? Dá aquele frisinho na barriga bom? É, dá um nervoso de... Realmente ir no banheiro Ah tá, tipo Vocês foram no banheiro antes de ter um papo Com certeza a fama, sim, sim Mas isso é verdade, né? Porque a gente tá sempre fazendo só idiotice, né? Então quando a gente consegue fazer alguma coisa que é útil A gente se sente bem Como é difícil a gente se sentir bem A gente já tá... A gente já tem o costume de ajudar pessoas que têm dificuldade, né? Têm problemas de mobilidade Como o Diguinho Então a gente já pegou, tirou ele da rádio Botou no programa Então a gente já pratica atos de caridade há muito tempo Sacanagem com o Diguinho, né? Não, sacanagem é que ele come a comida inteira do camarim Não sobe nada pra gente Mas não tem problema não Pode sacanear o Diguinho Que nada aguenta mais pressão que o joelho dele Aqui, Anônimos Gourmet Eu faço um apelo ao povo do Rio Grande Ajudaremos! Meu querido, saíste do palco faz um minuto E eu quero muito saber como é que foi, cara Participar daquele momento, daquele palco tão bonito Cheio de estrelas Grande emoção Grande emoção de todos lá presentes E eu disse que o Rio Grande Pede ajuda pra aceder O Teleton aguarda essa ajuda E nós ajudaremos Eu acho que é o Oscar da televisão brasileira O verdadeiro Oscar É esse quando você faz alguma coisa de útil Eu ligo se você está bem Fazer o bem é bom Teleton Só manda então a lua pra Galera do Sul Lá que tá assistindo você Galera do Sul Alô! Gente, barbaridade Galera do Sul Um beijo grande pra vocês Um beijo pra Galera do Sul Tô com saudades de vocês E eu quero fazer o meu show em breve em Porto Alegre Porto Alegre Beijo carinhoso Vocês sabem que tem uma gaúcha comigo ali Que é a Bruna Manzon Que trabalha comigo Uma pessoa maravilhosa Uma gaúcha sensacional Um abraço pra vocês todos aí E pra encerrar com chave de ouro Todos esses bastidores aqui Do Teleton Eu também vou assinar aqui nesse painel Que cara, todo mundo legal e importante Já assinou por aqui Então aqui ó SBTRS Fazer o bem é bom Teleton Fazer o bem é Teleton 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 Teleton